Neném, vamos mostrar algumas coisinhas que você ganhou no seu aniversário? Bom. Bom? Bom. O que você ganhou no seu aniversário? A mesinha. Quem que te deu essa mesinha linda? Foi a mamãe. Não, foi a mamãe não. Foi a mamãe? Não. Eu fui. Quem é? Foi a vovó. Foi a vovó de Neném. Foi a vovó de Neném. Você gostou dela? Eu gostei do dinheiro. É? Ele beijo nela. É, amor? O que mais você ganhou no seu aniversário? Um copinho. E essa Bebe Alive aqui, quem deu? Eu vou a mamãe mostrar. Essa Bebe Alive é Bebe Alive sorvetinho, não é? Quem te deu? Foi a vovó. Foi a vovó também. Deixa a mamãe mostrar. Deixa a mamãe fumar aqui. Ai, o que caiu? Ó, ela chegou a sorvete. Ela lava o sorvetinho, ó. Ó. Linda, não é? Ela tá tomando um cafezinho com você? Ah. Né? Quem é esse bonequinho linda aqui? Quem te deu? Essa aqui. Foi a vovó. Não, essa aqui não. Essa aqui foi a tia parecida. Tia parecida. É. Manda um beijinho pra tia parecida. Só a tia parecida. Isso, amor. E esse presente lindo aqui, ó. Quem te deu? Quem te deu? Mamãe. Não. Foi o Luana. Quem? Foi o Luana. Luana. Manda um beijinho pra elas. Tá assim, obrigada, Lulu. Falta? Obrigada. Você ganhou mais panelinha, não foi? Não. Ganhou ferro de passar. Ai, que lindo esse ferro. Quem te deu esse ferro? Foi o vovó. Não, esse ferro aqui, mamãe também não lembra quem que deu, não. Mas não foi o vovó, não. Lindo, não é? Foi, papai. Nossa, não foi. Foi. Nossa, que lindo. O que é esse ferro? E esse aqui, ó. E eu ganhei esse. Ó, essa bonequinha aqui, quem que deu? Foi o vovó. Essa aqui é ovinha, não é? Quem que deu? Foi a Michele. Michele? É, a mãe da Yasmin. Fala assim, beijo, Michele. Fala assim, obrigada. Obrigada. Isso. E essa banheirinha aqui com essa bonequinha aqui, quem deu? Eu fui mamãe. Não. Foi mamãe. Essa aqui foi mamãe. Vem a banheirinha e a bonequinha. Não é? Sim. A banheirinha sai água de verdade, não é? Você põe água aqui e aperta assim, ó. Sai água no neném. Não é? Não é, amor? Não é? Sim. Não pode ser de água. Não pode. Pode. Não. Aqui. Tomar mesinha e tudo. É? E chapa. Você gostou do seu aniversário? Eu gostei. E sobre a velhinha. É? Sim. Sobrou a velhinha? Sim. O que mais você fez? É bolo. Você comeu bolo? Eu comi. É? Quantos aninhos você fez? Assim. Três. Três. Isso, amor. Parabéns. Olha, o meu café tornou. Tomou tudo o cafezinho, tá? Sim. Esquenta para a mamãe um pouquinho de café. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Nossa, que linda, amor. Eu aqui é mamão. Queimou. É? Eu vou. Dá um pouquinho de café, mamãe. Dá um pouquinho de café, mamãe. Toma. Tá quente. Hum, que delícia. Tá quente. Manda um beijo aqui que a mamãe vai desligar agora. Tchau. Fala tchau. Tchau, mamãe. Beijo. Tchau, tchau. Obrigado.